O que é mentira, calúnia e fake news? Diz ela, não muito tempo atrás, ser chamada de mentiroso ou mentirosa era um insulto, porque hoje parece um endogio. Então, parece que a situação ficou muito triste de uma forma geral na nossa sociedade. Se mente muito, 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 muito. E as pessoas mentem sem ficar vermelhas, como nós dizemos. Mas, na verdade, reflete que nós estamos mostrando aquilo que nós somos mesmo, na realidade. Nós somos pessoas hipócritas, no geral, existem honradas exceções. Mas nós mentimos muito, não temos o caráter firme de falar a verdade. Então, nós hoje estamos vivendo uma situação bastante assim, abriram as porteiras, as comportas, a falta de educação. Antigamente, as pessoas se respeitavam muito e, realmente, chamar a uma pessoa de mentirosa era uma ofensa que dava muita encrenca. Me lembro de quando eu era criança, que minha mãe chamava os filhos para saber se eles estavam falando a verdade. Ela pedia para olhar nos olhos dela. Então, nós olhávamos e morríamos de medo se tínhamos alguma coisa para esconder, porque o olhar dela penetrava o nosso espírito. E ela sabia quando a gente estava mentindo ou não. Sabemos que a maior parte das mães da época eram assim. Ocorre que hoje, com essas redes sociais, com as facilidades e as perniciosidades que a internet permitem, nós já temos uma relação diferente e nós mentimos sem olhar para a cara da pessoa, para quem a gente está mentindo. E isso faz com que nós não tenhamos mesmo mais medo de mentir. Então, existe um agravamento sim e nós, para mudarmos essa situação, vamos ter muito trabalho, vai demorar muito tempo. A mentira é um vício? Por que é tão frequente em nossas relações? Nós somos muito hipócritas, né? Agora, chamar de vício é relativo, porque existem duas situações quando se mente. O mentir pode ser uma doença, que é a mitomania, não é? Em que a pessoa mente e está sem perceber que está mentindo. Existem causas que devem ser investigadas. A pessoa precisa se tratar, buscar ajuda médica, psiquiátrica, psicológica, para resolver esse problema. Porque a pessoa que mente, ela perde a confiança dos amigos, das pessoas que convivem com ela. E pode levar, essa situação pode levar a uma situação, a um quadro muito de difícil convivência, de muito desgosto, de muita tristeza, de isolamento, né? E existe aquela situação das pessoas, a mentira que é feita conscientemente, voluntariamente, a pessoa mente, para enganar por alguma situação, para se proteger, ou para se esconder atrás de uma realidade que ela não quer saber. E nós, então, temos o mentiroso, a maior parte dos mentirosos ou das mentiras tem esse caráter. Dizem que por trás desse tipo de mentira, desse tipo de mentiroso, sempre existe um desvio de caráter. Então, é preciso se ficar muito atento, quem é educador, quem é os pais educadores que devem tomar esse cuidado. Porque uma sociedade mais sincera, mais leal, é muito mais agradável na convivência com as pessoas do que o que nós estamos tendo hoje. No plano espiritual, um espírito consegue mentir? Pois é, gente brinca, ó, Deus está vendo, né? Mas os espíritos, quando nós falamos de espíritos, existem várias categorias de espíritos. Quando nos encontramos no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, se nós estamos num grau de aperfeiçoamento razoável, é uma situação, mas se estamos em situação muito inferior, muito ruim, de grande dificuldade moral, nós podemos sim ver, outros espíritos poderão nos ver. Quando se tratar de um ambiente muito negativo, muito ruim, vamos colocar aí um umbral ou outro tipo semelhante, proporcionalmente semelhante, existem espíritos que mentem para subjulgar outros, torná-los seus dependentes, né? Explorá-los, inclusive. André Luiz narra isso no livro Libertação. Quando nós falamos de esferas mais elevadas, espíritos superiores nos veem com o que nós pensamos, o que nós pretendemos agir, eles vão ver tudo isso, não adianta mentir. Eles vão saber aquilo que a gente é. Uma coisa importante a gente lembrar nessa questão, é a questão dos trabalhos mediúnicos, em que vêm espíritos que vão mentir. Isso é a coisa mais comum. Quem trabalha com desobsessão, por exemplo, sabe que vem muito espírito que tentam enganar. Ora, como é então que a gente vai saber? Mas vai depender muito do trabalho do grupo, da identificação desses espíritos, para que não se perca o trabalho que é desenvolvido nesses tipos de reuniões. Existem situações em que é preciso ocultar a verdade? Isso não é muito perigoso? Perigosíssimo. E precisa ter muita sensibilidade para administrar essa questão. Às vezes, se você chegar para uma pessoa e falar a realidade assim, na lata, para ela, ela poderá cometer uma loucura. Suponha que alguém, aquele amigo, viu o marido da pessoa com outra, não é? Essa pessoa que vai falar a verdade para ela, pode cometer um crime, pode assassinar, pode suicidar-se, pode fazer uma desgraça, tornar sua vida uma desgraça. Por outro lado, fica aquela dúvida. E aí, né? Agora, a verdade, o que chega até nós, a verdade pode ser ocultada. Ocultada, mas jamais se deve dizer uma mentira. E a gente precisa ter sensibilidade para agir nessa condição. Eu me lembro muito de minhas filhas, que isso do inimigo, inimigo às vezes é um inimigo útil, porque ele tem coragem de chegar e falar uma verdade para a gente. Às vezes, a verdade destrói. Mas ele tem um papel que a gente tem que reconhecer, que às vezes os amigos não têm coragem de falar uma verdade para nós. Mas às vezes uma filha, um filho tem coragem, ele chega e faz a crítica. Olha, mãe, você está usando uma roupa horrorosa, muda de roupa e tal. Quando for uma pessoa que não quer desagradar, não quer deixar a pessoa chateada, tudo vai ficar badalando e afinal não vai falar uma verdade para a gente. Então é preciso ter muito equilíbrio, muita sensibilidade para agir em qualquer situação. É mais comum amigos nos mentirem do que os chamados inimigos? Seriam esses inimigos mais úteis do que os amigos? Então, aquilo que nós falamos, os inimigos, às vezes, eles têm o papel deles. Nós devemos até agradecer que cheguem para nós com essas informações do que está ocorrendo, que às vezes a gente não vê. A gente está errando sem saber. O inimigo, muitas vezes, nos traz essa contribuição. Às vezes, também, o inimigo está querendo prejudicar. Mas o resultado vai depender de nós, do nosso equilíbrio, de nós sabermos reconhecer os erros, que o orgulho, às vezes, impede, mas isso é uma coisa muito importante. Reconhecer os erros, reconhecer aquilo que está acontecendo com a gente, fazer uma análise das nossas necessidades, daquilo do nosso comportamento. Então, sim, tem amigos que, às vezes, não dizem a verdade, mas tem amigos que fazem isso, também, por zelo, de não prejudicar e não nos levar a uma situação, às vezes, até desgraçada. Quais as consequências espirituais da calúnia para o caluniador e para o caluniado? Olha, calúnias, destruição de reputações, causam grandes desgraças, destroem carreiras, destroem famílias. Às vezes, acontecem esses crimes. Calúnia é uma grande mentira, não é que tem consequências terríveis. Enfim, as pessoas que fazem isso, são caluniadoras, elas se comprometem direto ao plano espiritual. Pode não acontecer nada com elas aqui, enquanto encarnadas. Pode. Mas, com certeza, não há nada que se faça à luz, ou seja, à sombra, à sombra de uma existência. Sempre será revelado um dia e o caluniador vai responder pelo seu ato. Quanto mais consequências trouxer para aquela pessoa, maior a responsabilidade dela. O caluniador é uma vítima. Se for uma pessoa já frágil, desequilibrada, é muito comum isso, por sinal, ela vai se entregar a uma situação muito, muito ruim para ela. Então, veja, uma coisa que às vezes pode parecer boba, uma caluniazinha, aqui, outra ali, podem acabar com a vida de uma pessoa e levá-la ao desespero. O reajuste do caluniador é possível? Sempre é. Agora, o tempo que vai demorar para se acertar com as leis divinas, aí é que é. Porque, quando desencarnamos, nós vamos nos encontrar com essas pessoas a quem nós fizemos mal. Não sabemos as condições em que elas se encontram, em desequilíbrio total, ou não, às vezes já perdoam, mas é comum a gente saber, conhecer narrativas da literatura espírita de caluniadores que são esperados no plano espiritual por um exército de algozes que foram as suas vítimas de calúnia. Agora, o acerto é sempre possível, não raro, os caluniados receberão os caluniadores no seio da família, graças a Deus. Quanto às fake news, que compromissos assumem os propagadores desse tipo de informação? O fato de induzirem ao erro e causar danos materiais, morais, a milhões de pessoas merecem promissão? Gente, olha como está ruim a coisa de relacionamentos via internet. estamos vivendo um momento muito difícil e muito delicado porque nós estamos perturbando a vida dos outros e estamos sendo perturbados por essas fake news. Eu não vou entrar em questões assim, o tipo de fake news. O que acontece? Eu falando aqui no olho, eu pessoalmente, aqui na pessoa que está me fazendo as perguntas, eu estou olhando para ela, eu vou me contornar, me controlar alguma coisa, pode ser que nada, mas com certeza eu vou segurar um pouco um impulso de falar uma bobagem, de ofender. Quando eu não estou vendo a pessoa pessoalmente mesmo, fisicamente, eu posso colocar qualquer coisa aí que ela, eu acho, eu sinto que não vai acontecer nada. Isso são milhares, milhares e milhões de situações. uma notícia, uma mentira que é divulgada pode acabar mais assim com a pessoa de uma forma horrorosa. A gente sabe de pessoas que vão ao desespero por causa disso. Reputações que são destruídas, efeitos na política, efeitos na religião, efeitos na ciência. Quantos cientistas também não são vítimas de fake news que se espalham pela internet e estragam trabalhos de uma vida? Então, a situação está difícil, a pessoa que propaga as fake news e depois aquelas que repicam também têm responsabilidade. Essas pessoas todas vão responder, vão sofrer as consequências nelas mesmas daquilo que elas impuseram às outras pessoas, porque nada passa. Sei que, se feriu uma lei divina, se provocou alguma coisa ruim ao outro, isso volta para a pessoa que fez isso, dependendo do grau de responsabilidade e do grau de influência que exerceu nos outros. As pessoas estão tomando decisões baseadas em fake news. Vão lá na internet, fazem as suas pesquisas, levam notícias falsas, informações falsas sobre doenças, sobre o COVID. quanta coisa errada, quanta coisa mentirosa foi divulgada nesse período todo de pandemia. Então, essas pessoas que fizeram e estão fazendo isso, elas vão ser punidas. É uma palavra que não é muito, a gente fica meio assim de falar, mas está no livro dos Espíritos. Deus vai punir. É punição mesmo. É na próxima existência ou na outra, essas pessoas vão arcar com as consequências. Por que tanta gente acredita em mentiras tão óbvias? Então, ou é má fé, ou é ignorância, ou é ingenuidade. Então, as pessoas não são perfeitas e a gente vê pessoas de níveis diferentes de qualquer estado de conhecimento científico ou político ou intelectual, pessoas desde a mais simples escolaridade até pessoas com grande alta escolaridade, pessoas que assumem fake news. Ou existe algum interesse, dizem que sempre há, essas pessoas vão ter que assumir também. Um dia, a verdade virá à luz e essas pessoas se sentiram constrangidas, podendo até ser punidas pela lei dos homens, mas pela lei de Deus, pelas leis divinas, com certeza elas receberão o troco disso daí que elas estão pregando. A propagação tão disseminada de fake news obsta o progresso da humanidade? Olha, obstar não, porque o progresso não há nada que impeça o progresso da humanidade. Mas o que a gente observa com tanta notícia falsa sobre ciência, terraplanismo, sobre essa história da pandemia, tudo, é causando tanta confusão em pessoas que não se interessam em buscar em buscar a verdade nas fontes corretas, fontes científicas, essas pessoas ficam tão perturbadas que vão demorando, retardando o seu progresso, o seu aperfeiçoamento. A ciência vai demorando mais para descobrir as coisas e tudo mais, vai ter mais dificuldade de financiamento porque influencia às vezes o juízo, o julgamento de algum projeto. Então o que nós temos é isso, pode retardar, mas obstar nunca. E as pessoas que fazem isso tentam obstar o progresso porque existem sim na Terra pessoas que não querem o progresso dos homens. Quando elas são desencarnadas às vezes a gente chama de obsessores, até de uma forma errada, obsessores que não querem o bem dos outros. Existem encarnados e vêm ocupando postos até de relevância e de poder no mundo inteiro e que são pessoas que estão retardando o progresso. Olha gente, em qualquer país vocês vão encontrar isso. Estão retardando o progresso, mas jamais vão impedir. E como diz o livro dos Espíritos em outras palavras elas vão ser atropeladas pelo progresso. Quanto ao Espiritismo, como identificar se são verdadeiras nas redes sociais as notícias e mensagens falsas atribuídas a Espíritos de grande elevação moral? Então, a gente corre tantas mensagens falsas de Dr. Bezerra e outros Espíritos notáveis, não é? Trazendo mensagens, às vezes, mensagens sobre a pandemia que foram verificar elas já existiam antes da pandemia, mas existem sites de verificação que a gente recomenda. E não só sobre notícias espíritas, mas sobre tudo. Procurem esses sites de confiança, existem, não vou citar, mas vocês vão encontrar, que eles fazem as verificações, verificam a data, verificam o conteúdo, tá? Particularmente, em relação às mensagens espíritas, não é difícil. É claro que existem dificuldades para a gente identificar se é mesmo aquele Espírito que deixou aquela mensagem. mas existem algumas coisas um pouco manjadas, uma delas, mensagens muito longas, repetitivas, mensagens pedantes, com aqueles termos falsamente profundos, são os pseudo-sábios que fazem isso. A gente encontra demais isso nessas mensagens. Basta uma lida rápida, a gente já percebe, olha, que não deve ser esse Espírito. Espíritos evoluídos não vão perder tempo escrevendo mensagens de páginas, páginas e páginas, gente. Eles são objetivos, o tempo deles, esse é mais o que fazer, né? Eles já deixaram muitas mensagens na literatura espírita orientando para a gente. A situação de pandemia é uma situação como outra qualquer, como na guerra, na segunda guerra, como nas crises que nós tivemos nesse tempo todo. No livro dos médiuns, existe um item que fala de como identificar-se o Espírito que está se manifestando a ele mesmo. Isso vale para as mensagens, não é? É a mesma coisa, verifica o conteúdo, é o que identifica um Espírito, se é um pseudo-sábio ou se é aquele Espírito mesmo que veio ali para trazer a mensagem. por que hoje está mais fácil aceitar dez mentiras do que aceitar uma verdade? Olha, é por comodismo da gente, por comodismo. Nós estamos embalados nessa onda de mentiras e a gente não acredita em mais nada na verdade, em geral, nós estamos vivendo isso. Mas lá no livro dos médiuns ainda tem aquela mensagem do Erasto que diz assim, melhor rejeitar dez verdades do que aceitar uma única mentira, uma errônea informação. Então, isso deve ser a nossa condução. O que significa o seja o vosso falar sim, sim, não, não? Olha que Jesus já há dois mil anos ele já deu muitas diretrizes. Primeiro, toda hora ele falava em verdade vos digo, em verdade vos digo, em verdade vos digo, mas em relação ao seja o sim, sim, não, não, era um contexto da época e vale para hoje muito, em que as pessoas juravam para qualquer coisa, juravam mentindo, mas juravam para e por tudo. Então, quem fala a verdade não precisa jurar. É essa a mensagem que Jesus traz aí. Se está falando a verdade, basta dizer sim ou não quando é sim e quando é não. É esse o ensinamento que nós devemos seguir. Gente, nosso tempo já acabou, nós gostamos muito de estarmos aqui com vocês, nós voltaremos se Deus quiser em breve. Cuidem-se em todos, um abraço. e aí Legenda Adriana Zanotto